Uma receita maravilhosa que a gente traz aqui hoje também com a nossa querida. O que você vai fazer pra gente hoje? Hoje vai ser tortinha de pão. Aquele pãozinho que sobra e a gente não tem o que fazer. Ah, adoro! Gente, adoro dica de comida, assim, né? Daquela comida que fica e a gente não sabe o que faz. Isso, não sabe o que fazer. A gente vai fazer uma tortinha rápida, prática, só colocar no micro-ondas e tá pronta. É mesmo? Olha só. E, claro, que a gente já compartilhou com você aí de casa a nossa cartela pra você compartilhar e fazer também aí, marcar a gente, né? Marca a gente, porque a gente adora que você marque compartilhando aí a sua receitinha. Coloca aí a cartela pra gente trazer pra você aí de casa. Olha aí, ó. O que você vai precisar? Super rápido, prático, né? Isso. Ó, 300 gramas de queijo, 300 gramas de presunto, 300 gramas de carne moída, pãozinho, massa grossa. Pode ser aquele pão dormido, Roberta? Pode, pode ser sim, pãozinho dormido. É bom quando ele tá bem sequinho, que fica mais fácil de cortar. Ah, é, né? Isso. Tipo fazendo torradinha? Tipo fazendo torradinha. Vai cortar ele redondinho, tipo fazendo torradinha. Pronto. Aí, o que mais? Ó, pão massa grossa que você pode ter na sua casa já. Então, você compra e deixa dormir de um dia pro outro. Óleo, cebola e tempero, né? A gosto, né? Isso. E tempero a gosto. Prontinho. A gente vai começar refogando a carne moída, não é? Ah, carninha moída, né? Isso, a gente vai refogar aqui a cebola. Bota a cebola. Temperinho a gosto que você tenha aí em casa, né? Temperinho que você gosta, tá? Fica a vontade o que tiver em casa também. A cebolinha, o alho. Refoga a sua carninha do jeito que você gosta. Ah, gente, colocar um temperinho na carne faz toda a diferença, viu? Ai, carne temperada é tudo de bom. Carne temperada, olha. Toda comida temperada é gostosa, né? Temperada, né, Roberta? Às vezes nem é assim aquela comida, dona, mas quando tem o temperinho... Até aquele ovinho que você frita, que joga uma pimentinha do reino. Já dá uma diferença, né? Já dá uma coisa diferente. Ó, enquanto dá aquela esquentadinha aqui na frigideira pra dourar a nossa cebola e o alho, a gente dá um pulinho na cozinha, né? Menino, mas tá bonita essa carne. Tá, tá cheirosa também. Então, tá aqui uma delícia de cheiro gostoso no nosso estúdio, né? Tava só esperando vocês pra eu colocar o cheiro verde. Aí já coloca... Já com a carne prontinha, a gente coloca o cheiro verde, né? Coloca o cheiro verde pra dar só pra deixar mais ruim, né? Ah, não, mas cheiro verde é uma delícia, né, Roberta? Comida sem cheiro verde não é comida boa. Não é comida. E lá no Atípico sempre tem essa comidinha com gosto de casa, né? O Atípico é comidinha com gosto de casa, gente. É comidinha com gosto de casa, né? Tempero natural. Esse negócio de tempero industrializado não dá certo. Ah, Roberta, que delícia, viu, gente? O Atípicos é um cantinho muito especial aí que a Roberta projetou. E se você ainda não conhece, a gente quer convidar você a conhecer, que realmente é um lugar maravilhoso, né, Roberta? É verdade. Apareçam no Atípico, gente. Segue o Instagram aí. Todos os nossos convidados. Isso, vocês são convidados a conhecer o Atípico. Segue o Instagram. É? Instagram atípico.the. Atípico.the, tá bom? Vai lá, segue, pra você ver. Gente, tem todo tipo de comida gostosa lá pra vocês que a Roberta prepara, viu? É verdade, é verdade. Gente, aí agora a gente só vai preparar o molho branco. Pronto. Só isso e acabou. É difícil, Roberta, fazer esse molho branco? Assim, às vezes ele dá uma empelotadinha, né? Tem dia que a gente não tá com a mão... Por isso que tem que mexer bem. Com a mão muito boa. Mas quando ele der uma empelotada, você pode jogar ele no liquidificador que desempelota na hora. Funciona, né? Funciona. Ou então dá aquela boa mexida na peneira? Pode ser também. Pode ser também, né? Dá um pouco mais de trabalho, né? Dá um pouco mais de trabalho no liquidificador. É mais prático. Pronto. Então, ó, enquanto a gente prepara aqui o nosso molho branco, Fuzinho, como é que tá, Roberta? Nosso molho tá aqui engrossando, tá? Tá engrossando? Quando ele engrossar, nós vamos fazer a montagem. Pronto, você me fala. Tá bom. A gente, mulher, tu remontou, foi tudo. Meu Deus, ela nem esperou a gente. Presta atenção, como foi que você fez aqui? A gente colocou só o molho no fundo, colocamos o pãozinho, ó, pãozinho cortadinho. Ó, deixa eu mostrar aqui. Aí vai intercalando com a... Intercalando. É o molho, pão, carne, queijo e presunto. Ah. Molho, pão, carne, queijo e presunto. Ah, polho, pão, carne, queijo e presunto em cima. Bota o queijinho. É, bota o queijinho, bota um pouquinho do molho, leva pra gratinar ou no forno a 180 graus de 20 a 30 minutos ou no micro-ondas. Pode também? De 10 a 20 minutos, potência alta, tá? Que aí já vai dar aquela... Já vai dar aquela derretida maravilhosa e vai ficar uma delícia. Hum, gente, olha só. Então tá aí. Muito rápido mesmo, viu? É muito rápido, é muito prático. Gente, Roberta, você sempre arrasa com as receitas aqui, práticas aqui pra compartilhar na nossa cozinha do Bom Demais, viu? E se você quer saber mais, segue a Roberta aí no Instagram, tá bom? A Típicos, tem a Gaia, pra você conferir essa e outras receitas deliciosas. E claro, a gente estende mais uma vez pra você ir até o A Típicos, né, Roberta? Com certeza. E mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. E você é sempre muito querida e sempre muito bem-vinda ao nosso Bom Demais. Agora a gente vai comer? Vamos comer. Pota! E fica a dica pra você também, com um lanche delicioso. Roberta, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi um excelente dia pra você. Pra nós. Ó, e você, gente, pode conferir todas as matérias pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Vai lá, interage junto com a gente. O que você também quer ver aqui no nosso programa? Manda sugestão pra gente, tá? Um beijo. Até amanhã com o nosso Bom Demais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí